Música Estamos de volta com o nosso programa que é a voz do campo na TV E por falar em campo, vamos falar sobre a 22ª exposição agropecuária de Tucuruí A tradicional Expotuc, realizada de 1º a 5 de agosto de 2018 Nós fomos até Tucuruí a convite da desbrava Chevrolet Que também participou da Expotuc Com imagens de Renato Alex, confira a reportagem Tucuruí surgiu como colônia militar portuguesa em 1779 E foi desmembrado do município de Baião em 31 de dezembro de 1947 Ou seja, há 71 anos De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, IBGE O município de Tucuruí contava em 2017 Com uma população de 110.516 habitantes Tucuruí ganhou repercussão nacional com a construção da usina hidrelétrica Que leva o mesmo nome da cidade, no Rio Tocantins Inaugurada em 22 de novembro de 1984 E é a maior usina hidrelétrica genuinamente brasileira e a quarta do mundo A usina é operada pela Eletronorte, estatal do governo federal E tem capacidade geradora instalada de 8.370 megawatts A hidrelétrica é a principal usina integrante do subsistema norte Do sistema interligado nacional Desde a década de 1960, com o início das obras de sua construção A usina hidrelétrica é a principal fonte econômica do município Mas o comércio também se fortalece, assim como a pecuária Uma prova disso é que a exposição agropecuária de Tucuruí Ocorre há 22 anos A Expotug foi realizada de 1º a 5 de agosto E este ano, a prefeitura de Tucuruí Levou para seu estande um mini zoológico O macacos, araras, o bicho preguiça Entre outros animais Para a alegria da criançada e do público que visitou a exposição agropecuária Houve ainda dicas de saúde para a população A Expotug contou com a participação de 60 expositores Incluindo empresas de máquinas e implementos agrícolas Produtos agropecuários Instituições bancárias E concessionárias de veículos Entre as quais A Desbrava Chevrolet A Expotug 2018 Movimentou cerca de 10 milhões de reais A Desbrava Chevrolet Presente aqui na Expotug Aliás, a empresa tem participado de várias exposições agropecuárias no Pará Aqui está o gerente de vendas de Marabá Que é o Charles Spen Charles, uma grande exposição E a Desbrava sempre prestigiando o agronegócio no Pará É isso mesmo, Lima A Desbrava sempre está participando desses grandes eventos Essas exposições agropecuárias Que acontecem aqui no sul do Pará A Desbrava vem sempre junto Apresentando seus carros com a nossa S10 Com a nossa linha de carros que a gente tem bastante E estamos sempre junto com o pessoal Apoiando, participando Do agronegócio aqui do nosso sul do Pará É isso aí, Lima Estamos juntos Trabalhando Charles, no caso do produtor rural Parece que eu tenha notado que eles procuram mais a S10 Quais hoje as vantagens da S10 para o homem do campo? Olha, Lima A nossa S10 é uma caminhonete seguinte É uma caminhonete robusta Uma caminhonete forte para o homem do campo hoje Que precisa dessa caminhonete Precisa de um carro que lhe dê suporte Um carro bonito para que possa atendê-lo na cidade Ou também na sua área rural No seu plano rural Lá na sua fazenda Precisando do trabalho E a S10 A nova S10 Tanto a Raicalto Como a LTZ e a LT São caminhonetes que Vêm para suprir essa necessidade Que o homem do campo precisa E o homem da cidade também Estamos aí com a nossa S10 Que é uma caminhonete hoje Uma das mais robustas E mais potentes da categoria Além das condições tecnológicas Que ela apresenta Hoje é um espetáculo a nossa caminhonete E um detalhe Eu vim com o Charles Lá de Paraupebas, Pato Curuí Ele dirigiu no S10 E é econômica, né? Quando eu voltei lá Nossa, como você viu A economia Você mesmo participou Teve comigo aí nessa viagem Você viu que um carro Hoje fazendo praticamente Na média que a gente vem Mas um carro fez 11 km com 1 litro Foi a média de 10 a 11 Isso que a gente vinha Mais ou menos Numa velocidade bacana Você viu a segurança também Que o carro ofereceu Carro extremamente seguro Com 6 airbags Na nova S10 Agora apresenta 6 airbags Para nós É um carro seguro demais Carro que você pode Botar a sua família Botar na estrada Viajar Que você vai viajar Chegar no seu lugar Tranquilamente Obrigado, Charles Abraço lá para a dona Cláudia Felipe Diga para ela Que o Conexão Rural Está muito satisfeito Com essa parceria Um abraço Obrigado Agradeço Quem agradece É a gente Família Chevrolet E do grupo Desbrava Obrigado, Lima Presente aqui Na 22ª Sputuque O Cicobi Que ao meu lado Está o Zander Wendel Que é o gerente Aqui do Curi Inicialmente Como é que funciona O sistema Cicobi O sistema Cicobi O Cicobi São cooperativas de crédito Nós temos Mais de 2.600 agências No Brasil todo É um sistema nacional Que atende exclusivamente O associado O sistema Cicobi Ele atua Com produtores rurais Com livre admissão Com empresários E o diferencial É que atende Exclusivamente o cooperado Então hoje nós atendemos Exclusivamente O nosso cooperado Que atendendo ele Com melhores taxas Com menores tarifas Na média O Cicobi cobra menos tarifa E distribuindo resultado Então o diferencial é esse O principal é o atendimento Cobrando menores tarifas E taxas para o associado E devolvendo para ele O resultado que ele gera Para o sistema Cicobi Então o Cicobi Em 2017 Ele devolveu para o sócio dele Em economia de tarifa Mais de 9 bilhões de reais E devolveu 3 bilhões de reais Em sobras Em participação Que as instituições financeiras Tradicionais Chamam de lucro Nós chamamos de sobra Então tudo que o associado Movimenta conosco Retorna para ele Como participação Porque ele é sócio Ele é dono Ele é usuário E ele é dono também Do negócio E qual a importância De vocês estar participando Aqui dessa exposição Em Tucuruí? A importância é que o Cicobi Ele veio a convite Através da parceria Com o sindicato rural Dos produtores de Tucuruí Nós temos a parceria Desde a abertura da agência Aqui em Tucuruí Já que está com um ano e meio Funcionando aqui E a gente veio de uma forma De apoiar a produção De apoiar o produtor rural Trazendo aqui para a feira Taxas promocionais Para financiamento de máquinas Equipamentos Carros novos para o trabalho Vamos estar trabalhando também Amanhã no leilão Nós estamos com taxas promocionais Para o leilão Então o produtor que é associado Ao Cicobi Ele pode ir para o leilão Que nós estaremos lá E precisando fazer Algum tipo de investimento Em matrizes Em boi de elite Ou até em gado comercial Nós estaremos lá Para financiar Com taxas muito atraentes Para os nossos associados E para quem não é associado Fica o convite de conhecer Conhecer um pouco mais O sistema Cicobi Estou vendo ali uma S10 Ou seja A Desbrava Chevrolet Tem uma parceria com vocês? A Desbrava Chevrolet Desde a 21ª Espotuque Que foi a primeira Que nós participamos aqui Nós temos uma parceria Muito interessante aí Então a Desbrava Ela tem os clientes delas A gente também tem O nosso associado Geralmente são as mesmas pessoas Então a Desbrava traz Traz os seus veículos para cá E a gente financia Então para a Desbrava Fica interessante E para o Cicobi também Então é uma parceria Muito interessante Então essa parceria Está aqui em Tucuruí Está em Marabá Está em Pacajá E está em todo o sul do Pará Então a parceria Desbrava-Cicobi Fortaleceu o agronegócio No sudeste e sul do Pará Com certeza A parceria é essa A Desbrava e o Cicobi Nessa parceria aí De forma que atenda Não só as empresas Mas principalmente A atividade produtiva O produtor Estamos aqui com o pecuarista Jair Seixas Que veio do Rio de Janeiro Há 48 anos Atua bastante na área da pecuária Aqui na região de Tucuruí E contribui para o fortalecimento Para o fortalecimento da pecuária No estado do Pará Seu Jair 48 anos de Pará Valeu a pena ter vindo Trabalhar com a pecuária Aqui no estado? Eu tinha um sonho Desde menino De pegar uma área de mata Mas eu sou lá do estado do Rio de Janeiro Já estava tudo aberto Então eu saí em busca De uma região que fosse nova Cheia de mata Que eu pegasse E fosse derrubando E fazendo uma fazenda Dizia formar um pasto Formar um pasto Porque dizia meu pai Que antes de eu falar Papai e mamãe Eu falava boi Então desde pequeno Eu sonhei em ser pecuarista Então batalhei a vida toda Comecei do nada E fui indo E comecei a comprar uns bezerros Mas como eu era um menino esperto E trabalhador Um veterinário Que era representante Do Banco do Brasil Falou Jair eu preciso te ajudar Eu tinha 16 anos Mas já tinha a barba Então Ele me levou no Banco do Brasil E eu saí de lá Ele conversou lá Ajeitou Perguntou quantos bezerros Eu já tinha Eu já tinha 24 bezerros Aí eu saí de lá Com um talão de cheque Com 40 contos Para comprar 100 bezerros Eu comprei 105 E ainda sobrou dinheiro Para me transportar Eles de Minas Gerais Para o Rio de Janeiro E aí eu comecei a minha vida Em esse veterinário Era o Bertal Barreto Pova Um nome Fabuloso E depois ele foi Para o Rio Grande do Sul Eu visitei ele Lá no Rio Grande do Sul Porque eu sou agradecido Daquele Que me faz Alguma coisa Então eu não pago Com dinheiro Tem que pagar Com amizade Com carinho E visitando Fui lá no Rio Grande do Sul Fui lá no Rio Grande do Sul Que ele foi transferido Para um frigorífico No Rio Grande do Sul Então eu fui lá visitá-lo E continuamos Continuamos amigo Até ele falecer Graças a Deus Eu estou com 95 anos E disposto Trabalhando Estou aí Atualmente De acordo com o apoio De filhos e netos Hoje eu já entreguei tudo Já entreguei tudo Ano passado Minha esposa faleceu Aí eu entreguei tudo Uma parte para os filhos Outra para os netos E estou aí Hoje mexendo com o Sincob Estou trabalhando Porque meu pai dizia Que o melhor negócio do mundo É banco Então agora eu posso Trabalhar num banco Sou sócio num banco E estou trabalhando Para um banco Como é que você vê hoje O agronegócio do Pará Especialmente no sul É o melhor estado Eu conheço Quatro continentes Já andei em quatro continentes E o melhor lugar do mundo É o Brasil Do Brasil é o Pará E do Pará é o Tucuruim Para se morar E aqui eu estou Não vou sair mais Eu cheguei aqui Tinha dois mil habitantes Hoje tem mais de cento e dez mil E essa feira aqui O que representa para o senhor A importância dela? Essa feira aqui Eu fui o iniciador dela Porque eu vim lá do Rio de Janeiro A gente tinha lá Já conhecia Aí fundei a associação Comercial E a agricultura Depois fui procurado Pelo nosso presidente Da federação Carlos Xavier Para transformar em sindicato E transformando no sindicato E começamos essa primeira feira aqui Com tudo de palha E de bambu As cerca Mas fizemos a primeira E da segunda em diante É o que você está vendo aí São 22 anos São 22 anos Parabéns O senhor merece todo o respeito De todos os pecuaristas do Brasil Porque o senhor tem história do Pará Parabéns, senhor Obrigado Muito obrigado E além do mais É amigo do meu amigo Geraldo Capota Nós estamos aqui O Capota A gente foi lá Na inauguração Da baquejada dele Quase que ele morre Mas eu tenho um filho médico Que salvou ele lá na roda E a Espotuque conta com o apoio Do Banco do Brasil Para lembrar que o Banco do Brasil É o maior financiador Do agronegócio no Brasil Qual a importância do Banco do Brasil Em participar de mais uma feira Aqui em Tucuruí E também em fortalecer O agronegócio no Pará O Banco do Brasil É o maior financiador Do agronegócio No país inteiro Isso não é diferente Aqui na região de Tucuruí Não só em Tucuruí Que é uma cidade polo Mas a região Rodó Que inclui o Breu Branco O novo repartimento E o Banco do Brasil Está presente Em todos os eventos Do agronegócio Para apoiar a produção Local Em todas as suas vertentes Apesar de aqui em Tucuruí O principal foco Ser a pecuária Todas as outras atividades Agrícolas Também são apoiadas Pela instituição Tanto nos investimentos Recuperações de pasto Maquinário Ou aquisição de matrizes Ou bezerros Para recria A gente está presente E à disposição De qualquer produtor Que quer nos procurar Estou notando também Que o pessoal Tem procurado o trator E até a caminhonete Inclusive Da desbrava A gente possui linhas Que financiam Hoje as caminhonetes Que são utilizadas Na lida Até mesmo hoje Para transportar mineral Esse tipo de coisa É muito utilizado Entrou Nas nossas Linhas de crédito Que é através Do Investiagro A mesma coisa Acontece com caminhões Inclusive para transporte De animais É uma linha também Que a gente está operando Bastante É muito demandada E é também Uma das que está disponíveis Aqui no estande E o Conexão Rural Tem mais uma empresa Parceira É a Coima Lá de Dracena Em São Paulo Um abraço Para o meu Paulo Doceire Filho E aqui eu estou Com o Márcio Santos Que é o supervisor Que é o supervisor Da Coima No Pará E no Tocantins E a Coima Está aqui participando Dessa exposição Aqui em Tucuruí Aliás, Márcio A Coima Está sempre prestigiando Os eventos No Pará Não é isso? Isso mesmo Sempre prestigiando Os eventos no Pará A Coima É uma empresa tradicional Entre troncos e balanças Como a gente já participou Da Intercorte Estamos participando agora De Tucuruí também Fizemos também Outras feiras Redenção São Péu de Xingu Então a gente está aí Na área do agronegócio Estamos forte Firme e forte Nessa área aí Então o forte da Coima É balanças e troncos De contenção Não é isso? Isso Balanças e troncos De contenção Balanças eletrônicas Troncos de contenção Hidráulico Mecânico De todos Todos os segmentos Para agronegócio Para bovinos Márcio E hoje a Coima Como é que Para o pecuarista Adquirir um tronco Uma balança O preço está facilitado? Como é que está a situação? Não, o preço está facilitado A gente está pegando O preço à vista Aqui na feira E fazendo em sete vezes Para o pecuarista pagar Entendeu? Prestar o preço em sete vezes Para pagar metas nas feiras Todas as feiras do Pará Na loja de Marabá? Na loja de Marabá também A gente costuma fazer a mesma promoção A entrada Mais seis vezes Na sexta-feira, dia 3 de agosto Houve a abertura do rodeio da companhia E da Irmã de Marabá e da Irmã de Marabá A série maior de abertura Tratou a presença das princesas E rainhas da Ex-Productas B18 Do presidente do sindicato dos produtores rurais Dito Curuí Gui Rangel Diretor do sindicato Do prefeito da cidade Artúria Jesus Brito E dirigentes de entidades ligadas ao agronegócio E a apresentação dos peões Dos que salva vidas do rodeio Após o presidente do sindicato rural Gui Rangel Declarar aberto E agradecer a presença de todos O prefeito de Curuí Artú Brito Também salgou a presença de todos E parabenizou a diretoria do sindicato rural Pela realização de mais uma Ex-Producta Houve ainda Uma bonita apresentação de fogos de artifício E após essa bonita abertura Vai começar agora o rodeio Aqui ao meu lado O presidente do sindicato rural Dito Curuí Gui Rangel Presidente Uma festa bonita Mais uma grande exposição É isso aí Mais uma Graças a Deus É a 22ª Espotuque Aqui em Tucuruí E estamos prontos agora Para mais uma competição em touros Presidente Como é que você vê hoje o agronegócio no Pará? Nós somos os maiores produtores de cacau Açaí, dendê O quinto maior rebanho da pecuária do estado Então a nossa pecuária aqui é muito forte O nosso agronegócio é muito forte E esse apoio da Desbrava aí Contribuiu bastante para esse futuro É a força do homem no campo lá É a Desbrava e a S10 lá Botando para quebrar Logo após a cerimônia de abertura Os peões deram início ao grande rodeio Na busca pelo primeiro lugar Consagra-se campeão do rodeio O peão que ficar 8 segundos Em cima do touro bravo Seguindo todas as regras da competição É uma prova difícil O cowboy competidor tem que ter coragem Garra e muita técnica A seguir vamos mostrar os bastidores Do leilão de elite da Ex-Potuc E vamos destacar também A força do cooperativismo no Pará Aguarde Marães oferece o melhor da genética Nelor em 400 touros PO Com 100% de registro definitivo E avaliação de carcaça São grandes raçadores Para elevar a produtividade Do seu criatório Consulte nosso frete facilitado Dia 25 de agosto Sábado Às 13 horas No Dantas Leilões Em Xinguara Transmissão Terra Viva Quando a gente Nós viemos para aqui Para o Pará A gente comprava boi Boi até de boiada Para colocar no nosso gado E aí ficamos conhecendo O João Guimarães Logo depois que nós chegamos aqui E ele Desenvolvendo esse plantel De Nelor Que hoje é o Água Fria Entendeu? E começamos a comprar todo dele O que acontece? Não fomos buscar mais tour Lá em Goiânia Nem em São Paulo Nem em Minas Que hoje nós temos Uma grande qualidade de touro aqui Temos que ter orgulho De ter esse gado Na nossa região Que é o plantel Água Fria Que todo mundo conhece E quando você compra Até que você passe a acreditar no produto Você tem que ver a produção É o que aconteceu conosco Hoje 100% dos touros nossos É Água Fria Por quê? É um gado precoce Nós estamos matando boi aqui Com dois anos Dois anos e pouquinhos Fala do cruzamento industrial Eu sou produtor de touro Caracuco é cruzamento industrial Então o Lelor não perde O Lelor Água Fria Não perde para o industrial Chega junto Com a mesma idade Então isso é que faz a gente Abraçar esse gado Esse plantel Que é o Água Fria É a qualidade do produto É que faz você Se agarrar aquele produto É a precocidade do gado O gado é precoce As mães São boas mães São leiteiras Boa de leite Manso Um gado manso Entendeu? Então outra coisa Um gado a pasto Que é o mais importante Para nós Não tem maquiagem no gado Quando o gado é maquiado Você chega daí Logo o gado acaba Não é nada daquilo Que você viu Quando você comprou Não Compre a tendência É só melhorar Às vezes você compra um touro Ele está um pouco sentido Mas daí a pouco Daí mais uns seis meses Que vai se adaptando Na fazenda Ele melhora Ele vai A tendência é só melhorar É lucro É lucro Você vai deixar de ficar Você vai ganhar seis meses de pasto Você veda a fazenda Tranquilo O boi não fica Aquele boi para três anos Acabou Isso hoje aqui Na nossa região Acabou O boi de três anos no pasto Quando o João faz os leilões dele O pessoal de vários lugares Do Brasil De todo lugar Vem comprar Compra A gente vê O leilão Graças a Deus Que veio O João Guimarães Para aqui Com esse plantel dele Para nos abastecer de touro Casa do Leiteiro Soluções inovadoras Para o leite Distribuidora de ordenhas Mecânicas No Pará Norte do Tocantins E sul do Maranhão Temos peças de reposição E acessórios para todo tipo De máquina de ordenha Se você quer aumentar Sua produção de leite E diminuir Sua mão de obra Entre em contato Com a gente Pelo telefone 94 99105-9105-9114 Aonde tem leite Tem casa do leiteiro Rua 119-425-2 Bairro Jardim Canadá Parauapebas Pará Internet Banda Larga É com a Flecha Net Serviço de internet De alta performance Flecha Net Suas escolhas Colocam você à frente Flecha Net Sua plataforma digital Solicite nossos serviços Fone 94 981-16 74 71 Ou 3346 13 33 Andrade Car Melhor não há Funilaria e pintura Automotiva Em veículos de passeio Picape Máquinas E equipamentos Temos também Polimento cristalizado E recuperação de para-choque Com uma equipe altamente qualificada Fazemos seu orçamento por imagem E entregamos no prazo combinado Andrade Car Rua Rio Azul Número 106 Beira Rio 1 Fones 094 981-10 0898 992-07 4047 Central da Ração Nutrindo seu animal com qualidade Uma loja completa voltada para o homem do campo Tudo em madeira legal para o seu curral Cercas Casas de coxos E muito mais Toda a linha completa em rações para bovinos Equinos Suínos E peixes Com excelente atendimento e mercadoria pronta entrega Trabalhamos com todos os tipos de cartões Cheques e duplicatas Central da Ração Localizada na P.A. 275-54 Em frente à entrada da UFRA O IOP Instituto de Olhos de Parauapebas Possui estrutura para atendimento avançado em oftalmologia Conta com os mais modernos equipamentos para diagnósticos e profissionais de excelência Doutor Hipólito Reis Doutor Miguel Reis E doutora Camila Xavier O IOP oferece os seguintes tratamentos Cirurgias a laser para correção visual Catarata Glaucoma E de retina O Instituto de Olhos de Parauapebas Está localizado na Rua D 585 No bairro Cidade Nova